É o DJ Gui do SF nessa porra Hoje eu tô naquele pique, vou ficar embrasadão Vou parar na 17 e ficar louco de combão Vou parar na 17 e ficar louco de combão Água coca latão, água coca latão Combinação perfeita pra comer seu genecão Água coca latão, água coca latão Combinação perfeita pra comer seu genecão Água coca latão, água coca latão Combinação perfeita pra comer seu genecão Combinação perfeita pra comer seu genecão É o DJ Gui do SF nessa porra Água coca latão, água coca latão, água coca latão Hoje eu tô naquele pique, vou ficar embrasadão Vou parar na 17 e ficar louco de combão Vou parar na 17 e ficar louco de combão Água coca latão, água coca latão Combinação perfeita pra comer seu genecão Água coca latão, água coca latão Combinação perfeita pra comer seu genecão Água coca latão, água coca latão Combinação perfeita pra comer seu genecão Combinação perfeita pra comer seu genecão É o DJ Gui do SF nessa porra E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?